Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Ele não sabia. E aí foi muito doido, que a gente foi lá, aí... Mano, o Paulo Vieira é engraçadíssimo, a Ariana Noite é engraçadíssimo. É, quem é que tava mais? Acho que era... O Atila. O Atila, se eu não me engano, o Guto e o Igor. É. Cara, posso contar uma história doida? Não sei se eles contaram aqui. O Paulo, e eu acho que foi o Paulo e a Ariana, deu na cabeça deles que tinha um lugar lá que vendia um sorvete. Foi isso mesmo. Que ódio que eu tenho disso, cara. Ah, Lavaca quer rir. Nossa senhora. E a gente assim, já vi cachorro rindo, agora a vaca nunca tinha visto. A gente procurando Lavaca quer rir. A vaca é doce, não é isso? A vaca é tossir. Tossindo, era alguma coisa. A gente andou a Argentina inteiro. Quando a gente passou na frente do La Bomboneira, que é o estádio do Boca, eu falei, gente, tá errado. Era pro outro lado. E aí, eu achei mais foda, foi por quê? Porque a gente não tinha nenhuma perspectiva, tá ligado? De fazer uma viagem pra fora, tipo, mano, caralho, vamos pra Argentina. E todo mundo sem grana, né? Todo mundo ferrado, né? Todo mundo ferrado e além do mais, eu não sabia nem que entrava só com RG. Então, quando eles falaram assim, ah, vamos? Eu falei, não, vamos, que aí vai dar errado lá na hora, todo mundo sem passaporte, só eu que não... Pô, não é possível. E eu tinha levado, se eu não me engano, Cris, eu levei 800 reais, porque meu intuito era comprar tudo de Lacoste. Eles contaram pra vocês isso? Essa parte não, essa parte não. Ficou pra vocês. Vou contar pra vocês. Quando eu comecei no stand-up, a Cris sabe desde o começo, então eu vou explicar pra você. Quando eu comecei no stand-up, a gente era, como é que é o nome da palavra? Bem fodido. O Ventura tinha uma camiseta, que era listrada. Um boné. E uma camiseta comprida branca por baixo, porque eu pensava assim, se suar, sua de baixo, porque eu só tenho uma, cara. Pra fazer outro show. É, porque eu fui na, acho que era na Hering, eu não sei o que foi, e eu pensei assim, ó, eu vou participar do programa da Ana Hering, mas eu preciso ser lembrado. E naquela época eu não confiava tanto no meu material, porque eu não me sentia um comediante profissional ainda, tá ligado? Eu me sentia um comediante que tem um materialzinho ali 10 minutos e vou tentar fazer. Aí eu falei, mano, como é que eu posso ser lembrado pra trazer gente pro nosso grupo, tá ligado? Porque o grupo era eu, Átila, Igor Guimarães, Luiz Otávio Rodencio e Asma Padim. O nome do grupo era Senhora Comédia, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou pra Ana Hering. E eu só tinha essa camiseta. E aí quando eu tava lá, eu tava fazendo, porra, com um negocinho, eu usava o boné pra trás, mas sempre usei. Aí a mulher do figurino falou, é, vamos trocar isso, essa coisa que você veio vestida, a gente pode trocar. Vamos trocar você? Vamos trocar isso aqui? Trocar isso, trocar com comediante. Que vergonha. E aí eu tinha ido fazer também uma participação no programa do Faustão. E no Faustão eles me deram uma camiseta polo lacoste pra vestir, porque deu a mesma coisa, essa listrada não vai dar, meu amor, tá bom? Ela está velha. E aí quando eles me deram essa daí, depois a gente fez a viagem. Quando a gente fez a viagem, eu falei, mano, tem um amigo meu que falou que a lacoste aqui no Brasil é tipo 400 reais. E na Argentina era tipo 69. Eu comprei 10. Lacoste. Lacoste, eu comprei 10. Eu tinha 800 reais, 69, então deu 690. E eu fiquei com 110 reais pra passar o restante dos dias lá. Pra comprar a Lavaca Querri. Lavaca Querri, não achamos por nada. Mas eu queria mandar um beijo pra todos os meus amigos. Paulo Vieira, Guta Adrade, Átila Chinê, a Ariana Noite e o Igor Guimarães. Tamo junto. É isso. E aí só tinha o seu cartão de crédito. Caralho, eles lembraram tudo. Eles lembraram tudo. Só tinha o meu cartão de crédito, porque eu trabalhava no banco. Vocês compraram a passagem errada, de golpe. Não era isso? Foi, compraram a passagem, aí pra voltar, não sabia se ia ter a volta. O Átila precisava voltar antes. O Átila voltou antes, porque ele tinha show. Aí a gente fez uma vaquinha. E o show não aconteceu. E o ônibus dele só dava a volta pelo mesmo bairro e nunca chegava onde ele precisava, que era no aeroporto. Não, assim, cada um foi contando um trecho da história. Não, agora vocês me contando assim, tá vendo umas memórias na minha cabeça. Por que hoje? Porque hoje eu vim pra cá, eu pensei assim, ó. Quer saber? Hoje eu não vou fumar, eu vou sóbrio. Pra que eu lembre as coisas. Vocês tão me falando, eu tô lembrando agora. Falei, tá vendo? Eu tenho que parar um pouco. E aí eles contaram que vocês fizeram uma vaquinha pro Átila. Fizemos uma vaquinha pro Átila, o Átila voltou. A gente foi até pegar, a gente tava até meio confuso aonde pegava o ônibus. E a gente ficou tipo assim, caralho, até muito de noite pro Átila conseguir voltar pro aeroporto. E aí deu sorte, quando o Átila chegou, não teve o show. É isso. Ou seja, ele podia ter continuado com a gente. Exato. Na vaca querri. É, na vaca querri procurando sem nenhum tipo de propósito. E no final deu tudo certo. Foi, foi maneiro. Mas você já foi na Argentina, já, Cris? Não, nunca foi, já. Eu penso assim, vamos supor, se eu estiver com a minha filha, eu já quero que o jeito que ela fale já seja um absurdo, tá ligado? Vamos supor, tá nós três aqui e minha filha tá ali. E ela chegar pra mim e falar assim, aí papai, troca minha pampa, você tá pesadona. Tá ligado? Eu já quero que ela fale de um jeito assim, de uma criancinha falando na gíria. É filha do Ventura. Não teria como alguém sequestrar, porque vamos saber que é tua. Você é louco? Conheça a menina aí, pô. Quantos anos você tem? Seis fora o corre. Ela não vai gatilhar, ela vai fazer pose de quebrada. Pose de quebrada. E se alguém puder ajudar. Você tem vontade, Yas? Eu tenho. Eu tenho vontade de ser mãe. Mas eu não, eu pensei igual os amigos da Cris, do tipo, quando eu tiver condições de dar as coisas pra minha filha ou o filho, aí é a hora certa. É. Você sabe que o filho vem com o pão embaixo do berço, né? Todo mundo fala isso. Vem com o quê? O pão embaixo do berço. É uma frase. Por que dizem? Não sei. É uma frase de consenso, sabe? Tipo, ditado popular? Uhum. Dizem que o filho vem com o pão embaixo do berço. Que quer dizer que quando o filho vem, vem a prosperidade junto. Ah, que foda. De alguma forma. Que as coisas começam a andar. Que foda. Não é isso. Mas tipo assim, portas se abrem, oportunidades se abrem, sabe? Eu vi o Tiff, tá tranquilo. Tem também o fato... Seu filho vai vir com o pão, tá? Eu sei que você tá desesperado. Mas você sabe por que a criança vem com o pão? Eu vou comprando a mortadela já. Mas você sabe por que o filho vem com o pão? Por quê? Porque no céu tem pão e ele traz. Tá ligado. Ô, pode falar um negócio? Esses dias eu tava pensando até o seguinte. Se eu tivesse um filho e ele me perguntasse como que foi que ele foi feito, como ele nasceu, eu tenho uma resposta. Posso falar pra você? Lógico. Vamos pôr. Pai, como eu nasci? É... Foi lá no Allianz Parque. Entendeu? Eu e sua mamãe fomos lá. Porque assim, ó, você não nasce filho ou filha, você nasce palmeirense. Então quando a gente vai no estádio, a gente se abraça no meio de campo, antes de começar o jogo a gente olha pra cima e fala, menino, menina, qualquer um que vim tá ótimo. A gente volta e dá a luz a um palmeirense. Aí depois de um tempo, tratado como gíria, você é chamado de filho. Mas é o mais gírio. Vou mostrar um negócio. Eu falo isso. Seu chá revelação vai ser pique e o Fred e a boca rosa. Verde, branco, verde, escuro. Verde, branco, verde, escuro. Eu, quando... Pera um pouquinho, deixa eu ver se tá aqui. Quando o meu Facebook nas lembranças, sabe? Sim. De vez em quando? Você sabe que aparece do nada, né? Ó, há 10 anos, exatamente, tá? Você viu que a gente se conhece há 10 anos? Eu printei e mandei pra má. Por favor, leia a publicação. É uma frase só. Vamos lá. Leia pra gente. Dia 18 de novembro de 2013. Ela escreveu exatamente isso. 18 de novembro de 2013, às 4h55. Mãe, o que é Sado Mazuquino? O meu post foi só isso. 18 de novembro de 2013. 4h55 da tarde. Quantos anos ela tinha? Mãe, o que é Sado Mazuquino? 13, caralho. Essa é dificílima. Essa é muito dificílima. Fala, ó, filha, o bagulho é... Sabe, briga. Então, imagina com um motivo diferente. É, imagina quem gosta. Agora, sem o propósito que tem a briga. Eu já... Vai dormir, amor. É outro dia. Vai dormir. Sabe quando a coleguinha puxa o teu cabelo na escola? Imagina se você gostasse disso. É isso. Imagina. Toda hora... Tem gente que gosta. É isso. É. Imagina que pegasse no seu pescoço e você adorasse. Já viu. Uma das primeiras referências que eu tenho é porque meu pai e minha mãe gostavam muito do Golias, da Dercy Gonçalves e do Tom Cavalcante. A Dercy entrava na Praça Nossa, e a minha mãe gritava, Tiago, vem aqui ver a Dercy. Porque a Dercy é a minha avó. Eu não tenho... A minha avó, Dona Guilmar, já é falecida já, ela era, tipo assim, palavrão e piada. Era muito engraçado, mano. Muito engraçado. Tipo, ó, posso contar uma rapididade aqui da minha avó? Eu tinha um vô drasto, tá ligado, mano? Eu não gostava muito dele, não, porque ele não se dava com a minha mãe. E minha avó aloprava ele, porque o pau dele não subia. Mas, assim, aloprava. Aloprava. Minha avó passava e ele falava assim, eu não tenho comida ainda pronta, não? Aí ela falou, só pra quem tem pica-mucha, né? Se você quiser, você pode comer. Chamava ele de pica-mucha. Cantava. Pica. Pica-mucha. Pau que não sobe. Caralho, eu não tenho como. No meio do almoço de domingo. Ventura, você viveu a pipa do vovô, não sobe mais. Não sobe mais. Você viveu. Ela cantava. Ela cantava. E, tipo assim, ó, eu achava muito foda, porque já é um cara que batia de frente na discussão com a minha mãe. Então eu, criança, já queria bater nele. Tá ligado? Eu falava assim, mano, esse maluco vacilar, eu foda-se, eu não aguento com ele na porrada, mas eu vou pra cima. E aí a minha avó, em contrapartida, aloprando ele, mano. Ganhava na piada. Caralho, toda hora ele passava e falava assim, ó. Qualquer coisa ele falava de pica-mucha, cara. Uma veinha, mano. Uma veinha. Tipo assim, vamos supor, minha avó tinha um calombo aqui nas costas. Aí eu e o Felipinho, a gente estudou junto, né? Então quando a gente passava, eu ia lá pra tomar uma água, e aí ela tava lavando uma louça, eu passava aqui, ela falava assim, ó, se eu te pego tua bola, eu arranco fora, hein? Não é muito maneiro? Uma senhorinha falando um bagulho desse? Então, eu sempre tive minha avó como alguém parecido com a Dercy pra minha mãe. Então a quantidade que minha mãe ria, então eu comecei a perceber que palavrão era muito engraçado. Sacou? Eu via alguém falando palavrão, eu lembrava da Dercy, eu falava, nossa, realmente, quando fala palavrão, todo mundo ri. Quebra de expectativa, né? Total. E uma criança falando, não é muito maneiro, tá ligado? E aí quando a criança fala, é engraçado porque quebra. Então, veio o Dercy. Aí depois Golias muito, mas Golias muito. Tom Cavalcante, meu pai gravava, eu saio de baixo. Você lembra que tinha videocassete que gravava? Uhum. Porra, ficava até uma faixa verde passando assim. E aí eu assistia. Então, quando eu comecei a ver comédia, foi tudo por esse ponto. Mas eu não acreditava que ia ser comediante. Minha mãe sempre falava, ó, você sabe como é que seu pai é, então você tem que me fazer algumas promessas. Eu falei, mãe, qual? Ela falou, você vai estudar sem repetir, e na primeira oportunidade que você puder, você vai ter que trabalhar, porque senão eu e você não vai conseguir sair dessa casa, porque a gente depende dele. Então, sempre foi essa pressão, tá ligado? Aí hoje eu saí de casa, e ela tá com ele até hoje. Ou seja, o problema era eu. O problema era eu. O problema era eu. Vocês tinham amigos que vocês conversavam de sexo? Eu pior que não. Não tinha? Não tinha, cara. Não era um assunto, era muito tabu esse assunto. Por eu vir de família muçulmana, né? Sim. Metade muçulmana e metade católica, sexo era muito tabu. E aí quando alguém falava sobre comigo, sei lá, na escola, eu ficava, não, eu não posso falar sobre isso. Pelo amor de Deus, é minha ajuda aqui. Ala, vai me castigar. Nossa, na minha rua falavam-se muito. Aí foi... Não, a Ana é muito graça. Ela é muito graça. A Ana não dá. Elas têm até um show junto, né? As três, eu me e as duas. E, mano, na minha rua falava-se muito de sexo. Muito de sexo. Os moleques falavam de tudo. Tipo assim, os moleques chegaram pra mim e falaram, quando você for ficar com alguém, se você passar a mão assim, ó, e colocar, é provável que ela goste demais. E eu, que maneiro. Sabia que tem como puxar o cabelo e mulher gosta? Aí eu falei, já vi briga de mulher já. Elas puxam o cabelo, mas não parecia gostável, não. Não, mas se você passar a mão certinho e dar uma puxada, talvez dê um negócio. Entendeu? Por exemplo, os moleques falavam, se você for pegar no pescoço de alguém, pega assim. Porque se você pegar assim, como é que é a palavra? Mata, né? Tinha umas coisas que eu não acreditava muito não. Eles falavam, ó, se for chupar peito, chupa os dois, senão um fica torto. Eu falava, não, isso aí não, isso aí é pra me aloprar. Você tá alopando. É, isso aí é pra me aloprar. Mas você teve uns professores legais, velho. Eles falavam muito. Eles falavam muito. Tipo assim, ó, vamos supor, ele chegava e falava assim, e aí, ficou com aquela garota que você ia falar? Falei, mano, fiquei. E aí? O que você fez? Então, eu beijei, só que aí, tipo assim, ó, eu achei que eu não soube muito abraçar ela direito, tá ligado? E aí os moleques pegavam e falavam. Ó, mano, pode pegar na cintura, tá ligado, Tiaguinho? Pega na cintura, traz ela. Quando você estiver beijando, para de beijar, vara no ouvido, fala um negocinho ou outro, volta. Entendeu? Eles já eram a dois, já trabalhavam. Sério, caçulinha ali. Tá ligado? Eu era protegido dos moleques da minha quebrada, entende? Então, os moleques trocavam as ideias de sexo comigo, entendeu, mano? Que legal isso. Muito foda, né? Mas, tipo assim, ó, tem coisas que eles não me ajudaram nada. Tipo, eu bruxei a primeira vez com 19 anos de idade. Foi horrível. Ai, achei que ia vomitar. No outro dia, a menina me mandou três emotes de rosa murcha, assim, ainda no MSN. Você lembrou do teu avô? É, do pai. Pica. Do avô. Pica, murcha. E aí, fui contar pros moleques, né? Porque eu cheguei pro Beto e falei assim, aí, Beto, na moral, mano, não sei o que tá acontecendo. Quando eu bruxei a primeira vez, minhas irmãs, foi muito ruim, porque eu fiquei uma semana inteira sem ter nenhum tipo de ereção. Tá ligado? Nem com os vídeos pornô que eu assistia naturalmente pra poder me satisfazer sozinho. Não tinha. Porque eu tava muito constrangido com isso. Porque as pessoas falam que pra você se sentir homem, você não pode apanhar de outro homem. E pra você se sentir homem, você tem que comer o máximo de pessoa possível. Os mais velhos ensinaram isso pra gente quando a gente era criança, porra. Pode perguntar pra qualquer moleque que nasceu onde eu nasci. Entende? Era isso que tirava valor como homem. Que era a criação antiga, caralho. Não tô falando nada que naquela época era um absurdo. Era a real pra eles. Os mais velhos, porra, de 70, 80 anos agora, eles estavam falando tudo isso pra nós, tá ligado, mano? Então, quando eu falhei como homem, eu pensei assim, caralho, isso aqui não podia ter acontecido. Meu Deus, nunca mais vai subir, será? E você ficou noiado? É, aí teve um dia que eu tomei bastante água, no outro dia eu precisei mijar e ele tava lá. Eu falei, ah, não, ele voltou. Voltou, cara! Você sabe que só erra gol quem tá em campo, né? Então, tava jogando, né, meu amigo? Tá ligado, porra, mano? Posso te falar um bagulho? Eu tenho uma piada que segue nessa linha de raciocínio, Cris. Ó, quando eu cheguei pro Beto e falei assim, Beto, brochei. Ele olhou pra mim, tipo, mano, mano, você tem dedo, você tem língua. Quando você brocha, ser sujeito homem é não fazer a pessoa que tá com você achar que ela é a culpada. Assume o seu B.O. Que talvez vocês consigam até fazer alguma coisa. Porque não é só de pau que se precisa pra transar. Isso foi o que eu imaginei que ele fosse falar. Quando eu falei, brochei, ele falou, fala, pau molão! E minha vida foi um inferno a partir daí. Só que, nesse dia, eu aprendi uma lição que é, o que eu precisava era tocar no assunto. Eu tava tão envergonhado em ter feito algo que perante os mais antigos não era uma bagulho pra acontecer, que eu não contei pra ninguém, deixei aquilo interno e aquilo me consumia. Quando os moleques me aloprou, eu falei, ah, tá, posso relaxar então. É só um erro, cara. É de boa, né? É, tipo assim, ó, eu dou até uma dica pra todo mundo nesse show, eu tô falando sobre isso. É, uma menina chegou pra mim e falou assim, Tiago, eu preciso, eu prefiro muito mais ficar com um cara que admite que é um homem falho e que se ele brochar, ele vai chegar pra mim e falar assim, porra, não tá sendo igual eu prometi no Instagram, tá ligado? Prefiro que ele me fale isso do que ele coloque a culpa em mim que nem um cara na semana passada que brochou e falou que, ah, mas você também. Mas eu também o que, amor? Eu tô aqui pra transar com você, qual que é o papo? Você que não tá confortável, só me fala, não estou confortável que a gente conversa, entende? Aí uma menina chegou pra mim quando ela falou isso e eu pensei, pô, é verdade, mano, quando foi que a gente parou de valorizar o campeonato? Nós homens, só porque a gente brochou. Vamos lá, o que que seria brochar? Bom, primeiro de tudo, conhecer alguém, etapa de classificação do campeonato, marcar o encontro, oitavas de finais, ser legal no encontro, quartas de finais, marcar o segundo encontro, semifinal, ir pra casa ou pra um motel, final, o que que é brochar? É errar o pênalti. Você errou o pênalti. A partir de agora, você aprimora a sua batida ou você desiste do próximo campeonato? Aprimora. Então, mano, admitir que você tá disposto a errar o pênalti é maneiro, mas valorizar o campeonato também, porra, você foi tão legal a ponto de chegar lá, errou o pênalti, tudo bem, mano, quer dizer, não tá tudo bem, mas tudo bem você entender que isso acontece. Sim. Tá ligado? E é sobre conversar, né? Que o meu novo show agora é sobre trocar ideia, tá ligado? E como lida com isso também, né? Porque ali na hora, dependendo, o cara pode estar na pressão, como você disse, pode estar nervoso, pode ser uma menina que ele queria sair muito, e na hora ali do negócio, eita, né? O Winterson compartilhou essa semana que ele bruxou. É, ele compartilhou. Pois é, cara, de repente, numa dessas, o fato de você trazer esse bloqueio e dar 10 passos pra trás, você perde a chance de continuar aquele momento, né? Tipo assim, cara, aconteceu, tô nervoso, peraí, e de repente é o que você falou, se você continua ali, dá um beijinho, faz o carinho, pode ser que dê ali 15 minutos. Porra. Outra coisa acontece, só por relaxar, só por relaxar. E tipo, e é só relaxar mesmo, porque você não sabe qual é a história de cada um. Já aconteceu de, tipo assim, tô beijando a menina, aí desci pra chupar a manga, né? Vamos deixar dessa forma? Tá mais tranquilo, né? Claro, claro. Desci pra chupar uma manga, quem sabe? Você tava num sobrado, né? Tá ligado. Você tava num sobrado, falou, não vou continuar sem uma manga, e eu tô sem comer nada até agora. Faminto. Minha mãe falou, caralho. Em jejum, não faça nada. Tô nervoso, chá é bom pra acalmar. Isso. Então, é. Eu até falo que eu faço tudo com manga, só não gosto dentro, que leite com manga mata. Eu falo isso na piada. E aí, tipo, quando eu tô fazendo isso, eu por um acaso olhei, olha a importância de conversar. E a menina tava com o olho assim, ó. Tipo, de quem não tava curtindo, tá ligado, mano? E, porra, não tem o porquê não curtir uma vez que, tipo assim, que eu faço a parada de um jeito tranquilo. Sacou? Aí eu falei, parei e falei, tá tudo bem? E nesse dia, foi quando eu falei assim, ó, eu vou fazer um show sobre isso, mano. Sobre a importância de conversar. Mano, a gente tava pra transar, entende? E a menina, quando eu fui tentar fazer o sexo oral nela, ela falou que tentou comigo. E eu era a terceira pessoa que ela tava tentando deixar chupar. Porque quando tentava, ela lembrava de uma violência que ela passou. E isso bruxava ela. Se ela não tivesse tido a liberdade de me contar, eu não ia entender o porquê ela não quis. Eu ia entender, talvez, que o problema estivesse comigo. Só que ela teve a liberdade de conversar comigo, porque a nossa conversa sempre foi muito boa. E nós conversamos pra caralho a noite toda. A gente não continuou, não fizemos nada, marcamos o outro encontro, as coisas aconteceram e deu tudo certo. Mas naquele dia eu fiquei pensando, caralho, mano, olha a importância de conversar. A menina falou que nunca tinha conversado disso com ninguém, tá ligado, mano? E se sentiu confortável, mesmo que a situação não estivesse tão favorável ali. Então, muitas pessoas pensam assim, caralho, mano, ah, eu não entendo essa pessoa. Mas você parou realmente pra tentar saber quais são os traumas? Sacou? Saber o que a pessoa passou? A máxima de conversar não é só você ouvir, mas também a pessoa tá disposta a contar, tá ligado? Tipo, de trocar ideia. Quando eu tô falando de sexo, tô trocando as ideias. Eu fiz uma piada que o bagulho deu certo de viralizar, que é, eu falo na plateia, minhas irmãs, quais de vocês se garante de quatro falar eu? Aí as amigas falam, eu. Fala assim, faz um favor pra mim, chega pra sua melhor amiga, se tranca num quarto e fala assim, Carol, fica de quatro aqui pra ver um negócio rapidão. tem muita gente de quatro que tá torta, 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 meu amor. Entende? E aí, eu tô me vangloriando falando de sexo? Eu lembro dessa cena que você fez no show. Eu estou conversando sobre sexo. Deve ter alguma mulher pensando assim, será que eu fico bonita de quatro, tá ligado? As amigas podem ajudar, porra. Porque aí ele mesmo desce e ele mesmo mostra. É. Não, eu já fiquei com umas pessoas que não, não, eu queria que você estivesse lá. Entendeu? Porque parece que é mentira. já fiquei com uma pessoa que ela falou assim, me xinga de cachorro. Terminou o encontro e você falou assim, olha, quem tá contando do meu quiroprato? Por favor. Você faz pilates? Você precisa estalar as costas. Alinhamento e balanceamento. Aqui, tá? Cara, eu já passei por umas paradas assim, me xinga de cachorro. Eu xinguei de cachorro e a pessoa latiu. Ai, gente, pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Com todo o respeito, o que é isso? Você ficou com o Franklin? O que é isso, cara? Eu não sabia o que eu faço? Se eu taco o pau na rua, o que eu faço? O que eu faço? Entende? Aí, tipo assim, se eu não toco no assunto, será que um dia essa pessoa não vai receber esse vídeo e vai falar, ai, não é legal latir, não? Se ninguém fala, ela não vai mudar. Ou ela acha alguém que goste do latido. Pronto. Tá ligado? Que ela vai latir, o cara vai fazer... E ele vai fazer miau. Vai pior. Tá ligado? Transa em canil, porra. Os caras têm tesão em pet shop. Tá ligado? Não pode ver uma coleira. Cancelado. O cara que não passou em veterinária na Federal tá até hoje triste, de repente. É, mano, caralho, é só trocar umas ideias. Tipo assim, tem várias que eu falei. Como por exemplo, se a mulher, você concluiu, né, na boca da pessoa, concluiu na boca da pessoa, ela engoliu, ela vai te beijar, tu beija? Os caras, não. Eu falei, mas meu irmão, não é teu? Então cala a boca, irmão. Ninguém sabe responder, porra. Por quê? Porque sexo parece muito fácil, mas a real é que a maioria das pessoas quando vão transar estão muito nervosos. Um dia, eu fiquei com uma garota que, cara, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Tipo assim, ela, ela, ela era autogosável. Eu nunca tinha visto isso. Não precisava de quase nada que ela já tava lá, toda cita-milicando, tá ligado? Não fiz nada. Eu só levei lá, entreguei a peça pra ela, falei, põe aí. Eu era, tipo, o cara do iFood. Eu era o cara do iFood, eu fui entregar o que ela pediu. Eu não fiz nada, eu não participei. Eu fui, mas eu não... Entendi. Entendeu? Eu tava no elevador, mas não apertei o botão. Entendi. Tipo assim, eu só tava lá. É aquela piada do Padilha, que ele fala que ele não entende gente que não gosta do vibrador? Sim, sim, sim. Ele fala que é tipo você ter um amigo que fez o trabalho, botou teu nome. Eu acho essa piada. É isso. É isso. Como é que você odeia? Um amigo fez seu trabalho. Como é que você odeia? Ela se tremelicava muito e eu achava engraçado e ela ria muito. E eu ri muito. E ela riu muito. E aí eu falei assim, nossa, que legal que você já gozou. E ela falou, acontece sempre. Eu falei, eu tava me sentindo tão expressão. Não precisa contar. Não precisa contar. E como é que é isso acontecer sempre? Ela falou assim, Tiago... É você que é muito gostoso. Por um momento em asas, eu achei, será que eu tô maneiro? Não. Ela que é autogosável mesmo. E ela chegou pra mim e falou assim, Ti, de 10 pessoas que eu fico, eu gozo com as 10, independente se ele é bom ou não. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade. Só que eu gosto desse jeito de tremelicando e eu já percebi que todo mundo ri. Então eu não vou ficar falando isso. Sabe por quê, Tiago? Olha essa frase. Porque eu acho o sexo muito divertido. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em ir transar e me divertir, tá ligado, mano? E não é o divertido sobre gargalhar, é o divertido sobre compartilhar de um momento muito feliz. Eu sempre saía de casa pensando, tá, mano, tô bem cheiroso, me lavei, tô relaxado, o que eu vou fazer? A gente vai sair, tá. Então depois ela chegar em casa, hum, não lavei a casa, puta que pariu, deixa eu ir no banheiro dar uma atenção, deixa eu ir na sala. É sempre muito tenso. Eu nunca parei pra pensar, nossa, hoje eu vou lá me divertir pra caralho agora. Deve ser por isso que chama gozar. Entende? E aí quando ela me falou isso, eu falei, tá, tá aí. Então eu vou conversar mais. É, se conversar com os outros ajuda tanto, eu quero falar mais sobre isso, tá ligado, mano? Tipo, quero falar sobre isso real. Sim. Entende? Tipo assim, ó, outra questão. As mulheres odeiam o cara que goza rápido. Certo? Tipo assim, você vai transar com o cara, você tá cheio de tesão, você sentou, o cara já gozou, você odiou isso. É. As mulheres odeiam o cara que... Exceto se for uma rapidinha, que é legal também de vez em quando, mas... A rapidinha é boa, né? É bom, né? Puta que... Não, se ela for a exceção, é maravilhosa. O problema... E eu gosto da rapidinha em uns lugares onde não pode. É claro. Tá ligado. É aí que é a função da rapidinha. Tá ligado, tá ligado. Exemplifique, a galera quer saber. É, tipo assim, vamos supor... É... Puta que pariu, eu ia falar... É arriscado dizer. É arriscado dizer. Vamos supor, tem a possibilidade, pum, tá todo mundo aqui relaxado, aí todo mundo... Tiago, vamos ali que é rapidão. Paga alguma coisa. Fui no banheiro, por um acaso, uma pessoa que eu já tava ficando aqui, tá ali no banheiro, aconteceu uma coisa muito rápida, entende? E o transar rápido, eu acho que ele não se resume em gozar, entende? Eu acho que o gozar rápido é a penetração, sacou? Tipo assim, caralho, mano. Caralho, mano. Nossa, não vai dar tempo, mas aí... Entende? Você já fica todo com o bagulho o tempo todo da pessoa, assim, você fala, caralho, mano, não tô com que você não concentrar em nada a partir de agora. Esse sentimento é divertidíssimo, pô. É divertidíssimo. E quando ela falou a palavra... Não, porque eu acho sexo divertido. Eu peguei isso pra mim na hora. Eu falei, ó, a partir de agora eu sou isso aí também, tá? Já falei pra ela. Pode abrir a comunidade do Orkut que eu tô entrando. Já pode? Dois membros, a partir de agora, dois membros. Eu já sou o segundo, com toda certeza. E aí, a partir desse momento, algo mudou em mim. Fala, ó, eu quero... Tipo assim, se eu for ter uma troca sexual com alguém, eu quero que seja muito foda. Por isso que eu preservo pra caralho. Bora? E eu tava ficando com a garota, e aí, quando eu falei... A história é muito boa quando começa assim. Quando eu falei que eu queria pegar lá de quatro, tinha a assinatura do Afonso Padilha na bunda dela. Ah, não. Por tudo que é mais sagrado. Não. Tipo assim, ela tava de... Juro, de quatro, assim, e aí tava escrito Afonso Padilha. E aí... Devo perguntar se ele assinou no papel? Caralho. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A camiseta vale mais quando o tom do time assina. Ela tava tentando. Tá ligado, tá ligado. E ela te deu uma caneta. Será que eu meto ou eu assino também? Eu não sei o que eu faço agora, tá ligado? E aí, tipo assim, pra mim, tranquilo. E aí, depois, eu perguntei pra ela... Você falou pra partir dele que você comeu com o dele? Não, porque era dele. Porque tá no nome. Ué, tá no nome dele, é dele. Foi no cartório? Foi. Eu tava falando do meu nome. Quando a gente acabou, isso... Caralho, isso deve fazer uns oito anos, nove, por aí. Tipo assim, quando acabou, eu perguntei. Falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, é o Afonso. Tá escrito o nome do Afonso mesmo, eu tatuei. Quando eu fiquei com ele, depois eu fui e tatuei. Falei, caralho, que foda. Aí eu falei, nunca aconteceu nada? Aí ela me contou que tava dando pra um outro cara. Ficou de quatro. E aí o cara falou, caralho, também sou fã do quatro amigos. De quatro amigos. O cara falou isso pra ela, mano, por causa da tatuagem. Aí só foi uma parada bem doida, assim.